Ivanei veio da Bahia à procura de trabalho, mas as coisas não deram certo e ele chegou a ficar três anos na rua por causa das drogas. De lá pra cá, ele aceitou ajuda e agora faz sete meses que foi acolhido pela comunidade. Eu já passei em oito casos de recuperação, então eu venho já... a caso de adaptar, eu me adaptei rápido, né? Quem acolheu Ivanei foi Jocimar, que viveu na pele os efeitos da dependência química, recebeu tratamento e decidiu multiplicar esse afeto. E eu percebi o quão importante é ter essas coisas pra recuperação do próximo, dessas pessoas que tem problema, como eu tenho, tive, né? Que hoje eu tô em recuperação, não tem cura, eu acredito que isso não tem cura, mas tem recuperação, entendeu? Tem tratamento. Hoje, a comunidade abriga 21 pessoas. Os acolhidos ajudam a manter o local, fazem terapia e têm o seu lazer. Toda a rotina é bem regrada pra trabalhar a disciplina e os três pilares do tratamento. Ele é físico, mental e espiritual, né? Se livrar de uma doença com uma dependência química não é nada fácil. Por isso, o acompanhamento precisa começar do básico e fornecer o suficiente para que o acolhido possa se ressocializar. Os primeiros passos são dados pela assistência social. Nós proporcionamos a eles a garantia de direito, né? Que eles, quando chegam à casa, eles chegam sem perspectiva, sem vínculo familiar. Muitos deles vêm em situação de rua, sem documentação, saúde debilitada. Já a área da psicologia promove terapias e atua no processo de reconhecimento da própria responsabilidade do acolhido. Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de uma doença comportamental. Ela é cognitiva, mas ela também é comportamental. Então, a gente acolhe e compreende as perdas, né? A gente compreende a realidade que o acolhido vem de lá de fora. Fazemos essa psicoeducação com eles, mas a gente também trabalha com o reconhecimento da responsabilidade. A pessoa que precisa de tratamento pode chegar na comunidade por meio do Centro de Acolhimento e Ação Integral sobre Drogas, o CAAD, ou indo diretamente no espaço terapêutico. Para Ivanei, o tratamento surtiu efeito. E ele não vê a hora de recomeçar. Estabilizar financeiramente, ter meu cantinho, ter minha família, meu trabalho. Isso dá continuidade na minha vida.